Bate forte meu coração pra mudar a minha nação Pela família, pela paz, com esperança e com a minha irmã Eu quero um novo rumo e eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte, só esse caminho Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonhado com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro pra mudar a nossa nação Eu sou Bolsonaro! Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Eu sou Bolsonaro! Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bate forte meu coração pra mudar a minha nação Pela família, pela família Pela família, pela paz, com esperança e com a minha irmã Eu sou Bolsonaro! Eu quero um novo rumo e eu não tô sozinho Muda Brasil, muda Brasil, muda Brasil Eu sou Bolsonaro com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro Eu quero um país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro pra mudar a nossa nação Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Eita, que festa linda, que festa linda, São Lourenço! Eita, Bolsonaro é Bolsonaro! Mais de 400 carros! Que festa linda! É Bolsonaro é Bolsonaro! Abre o espaço, abre o espaço! É a maior carrieta já vista! Abre o espaço, abre o espaço! É Rios Calcio! Abre o espaço, abre o espaço! Eita, Bolsonaro! A avenção, Língua, Brasil! A Noodles do Brasil! Manda, Brasil! Manda a diferença, Brasil! Manda, Brasil! Obrigado a todos, até hoje.